Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para fazer uma reflexão sobre a nossa amada doutrina espírita e hoje nós vamos refletir em torno da questão 682 de O Livro dos Espíritos. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Pergunta Kardec. E os imortais vão responder, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, assim como ocorre com a lei de trabalho, também com o repouso, a gente sabe isso da própria medicina que nos assegura a importância biológica, psíquica para o sono reparador. E a doutrina espírita, como anda junto com a ciência, não poderia pressupor, indicar algo contrário. Na obra Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Givaldo Franco, no capítulo de número 8, intitulado Preguiça, Joana vai nos recordar da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 30. Quem são aqueles que dormem? A gente se recorda de Jesus no Guizamani, na companhia de Pedro, Tiago e João, aquela famosa oração do orto, em que ele se reúne com os seus discípulos para vigiar e orar, e eles dormem por várias vezes, né? E é lógico que quando a gente se reporta a esses que dormem, é relevante a gente buscar alguns comentários sob o ponto de vista espiritual, porque no Evangelho a gente não tem exatamente uma mensagem direcionada para corpos que vão perecer, mas para espíritos imortais de todos os tempos. Então, nós, que somos homens e mulheres inteligentes vivendo a experiência terrestre, precisamos aproveitar ao máximo os tesouros do tempo e da oportunidade, valorizando o nosso conhecimento para a aplicação de um modo melhor para nós e para os outros. A gente dorme no sentido espiritual quando a gente deixa se levar pelas seduções que nos amesquinham, as paixões que nos degradam, quando a gente se deixa levar por sentimentos menos nobres, pessimistas, desanimados, de indolência, sem vitalizar os valores expressivos para a nossa autorealização. Nós dormimos espiritualmente cultivando a preguiça e desrespeito pela vida, sem exercitar equilíbrio e sensatez. E aí Joana vai dizer algo que é bem marcante nos seus livros, nos seus escritos, quem se acostuma a ler Joana sabe disso, ela faz uma crítica muito severa aos que dormem em demasia, e aí ela diz, em verdade na terra dorme-se demais, dorme-se por necessidade de refazimento orgânico, que a gente está vendo aqui em O Livro dos Espíritos, falar sobre a justeza disso, mas dorme-se também por não ter o que fazer, por dormir, como mecanismo de funga, dos próprios enfrentamentos, outros dormem sob hipnose das mentes que se intercambiam com as próprias mentes, impossibilitando estudo, atenção e o trabalho, e fazendo uma adendo para o momento que a gente está vivendo, particularmente nesse momento em que a psicosfera do mundo está visivelmente alterada, por conta das impressões fortes e bastante desagradáveis, por assim dizer, de pânico, dor, luto, enfrentamento de mortes inesperadas, de mortes muito rápidas, muito trágicas, nós estamos mais suscetíveis a estas influências, que não necessariamente são de obsessores, mas de espíritos que estão em busca de conforto, que estão em busca de alívio aos seus sofrimentos. Então é importante que durante, inclusive, essas reuniões mais edificantes e úteis, momentos de estudo, nós permaneçamos vigilantes para com essas impressões de sono súbito, para que a gente não hiberne pela compulsória obsessiva, para que a gente não permaneça em estado de sono com os centros da consciência alisados. E aí ela vai falar sobre autossídeos inconscientes que se desenvolvem ignorados, naqueles que mantêm a casa mental vazia de objetivos superiores. Isso é também uma forma perniciosa de cultivar a preguiça, quando a gente está esvaziado de ideais, o quanto que isso é prejudicial para o nosso progresso moral, para a nossa maturidade psicológica. A gente fica um tanto quanto amolentado, se deixando arrastar pela preguiça e sem sacudir essas impressões pelo trabalho edificante em qualquer expressão de luta. Por isso, precisamos despertar para a vida, exercitar a nossa mente e membros na ação, lutar contra os favores entorpecentes que vencem a nossa lucidez mental e quando sentirmos, sem motivos procedentes e reais, essa moleza e avassaladora necessidade de repouso, que a gente não se demore, desperte e produza. Não durmam, não não durmamos, senão aquilo que seja necessário. Que a gente sempre trabalhe de forma infatigável para a construção do melhor em derredor dos nossos passos. É muito importante que a gente também cuide do corpo, porque o corpo tem necessidade de repouso, mas também precisa se manter em atividade, atividades físicas, de alongamento, de danças, de movimento, principalmente agora em que boa parte de nós estamos num regime mais dentro de casa, quem pode trabalhar em home office, a gente precisa se lembrar de se movimentar mais, para que a gente não cultive o sedentarismo, que também é prejudicial. E ela finaliza lembrando de Jesus no horto, que a hora do testemunho doloroso, mais de uma vez se encontrou a sós, apesar dos companheiros ao seu lado do mundo. E a desencarnação nós sabemos que virá, embora não quando. Então que nós preferamos partir cansados ou estenuados de tanto trabalhar produzindo para o bem, a partirmos nos braços amolentados da preguiça. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil, e até a próxima, se Jesus assim permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.